3, 4, 6, 6, 20, 40. Recife, Recife. Lá vem o vozão, Klebão dominou, puxou na direita, define Kleber. Mais um drible, mais um drible. Não, 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 eu perdi a paciência. Ah, eu perdi a paciência com o Kleber, Daniel. Vai ser expulso. Vai ser expulso. É inacreditável. No lance em que ele poderia ter feito o gol e se consagrado, ele complica totalmente o Ceará no jogo. Meu sinceramente, é inacreditável, eu não sei o que falar, viu? É, não tenho o que dizer.